Oi, oi gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a minha rotina pra poder acordar às 6 da manhã, fazer o nao higiene do sono, autocuidado, porque nas últimas semanas eu não tenho tido energia suficiente pra poder acordar. Então eu resolvi que eu vou regular o meu sono e fazer tudo pra poder voltar à rotina nesse vídeo aqui. Então se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. E pra gente chegar a 9 mil inscritos, que falta muito pouquinho, chega de enrolação e bora pro vídeo. Eu chego em casa em torno de 5 e meia e a primeira coisa que eu faço é acender as luzes noturnas. Eu não uso a luz principal do meu quarto à noite, porque é uma luz muito forte, eu só uso a minha luminária e a luz de LED. Esse dia eu cheguei em casa um pouquinho mais tarde e já peguei o meu quaderninho de to-do list pra fazer a minha to-do list da noite. Eu faço uma to-do list diária no Notion, mas às vezes à noite eu faço uma to-do list no papel pra ter uma noção do que eu preciso fazer e não esquecer de nada. Fazer a to-do list é muito importante porque você tem mais ou menos uma noção do que você precisa fazer. Então você se organiza mais ou menos em uma questão de tempo, porque você tem pra fazer com cada coisa. E você também, quando você tem metas e objetivos durante a noite, você tende a ficar menos no seu celular. Depois que a minha to-do list estava feita, eu já fui tomar um banho, geralmente o banho é a última coisa que eu faço. Só que acabava que quando eu tova um banho eu já ficava refrescada e eu não tinha sono nenhum pra ir dormir. Então eu resolvi que nesse dia eu ia colocar o banho primeiro e super funcionou, porque eu já fiquei super relaxada. Coloquei minha playlist de lo-fi. Eu adoro essa playlist, porque ela tem uma música muito calmante. E geralmente eu coloquei um timer de 15 minutos pra não demorar muito no banho. Eu coloquei 15 minutos porque eu ia lavar o cabelo. Se eu não fosse lavar, provavelmente seria uns 7 minutos que eu tomo no banho. Deparei meu pijama, nessa noite não tava tão frio, então eu coloquei o pijama normal. E depois já fui usar os meus produtinhos de self-care, que foi esse perfume da Natura. Que eu sempre passo de manhã e de noite pra já tá sempre cheirosa. E esse creme da Victoria's Secret, que é o Pure Seduction. Ele é super hidratante e também super cheiroso, então eu adoro passar ele. Acabei de sair do banho e geralmente nas últimas semanas o meu banho tem sido uma das últimas coisas que eu faço, tipo depois da janta. Só que eu tô tentando mudar a minha rotina pra conseguir fazer a higiene do sono corretamente, porque eu não tenho conseguido acordar, porque eu não tenho tido horas suficientes de sono. Então eu resolvi que eu vou começar a investir na minha rotina da noite, pra poder ter dias mais produtivos e pra poder acordar mais disposta. Depois que eu pentei o cabelo, marquei umas coisinhas da minha to-do list, que eram coisas que eu já tinha feito. E também peguei meu computador, porque eu tava lendo The Summer I Turned Pretty. E nesse dia, e hoje que é meu cabelo como eu tinha lavado, eu resolvi que o meu entretenimento da noite ia ser assistir o primeiro episódio da série The Summer I Turned Pretty, que tem no Prime Video. Sempre que eu seco meu cabelo, eu gosto de assistir alguma coisa, porque eu não gosto muito de secar meu cabelo. Mas também, como nesse dia tinha muita coisa pra fazer, eu resolvi assistir essa série, porque eu já conseguia ter o meu lazer da noite, sendo que nesse dia eu não ia ter muito tempo pra fazer isso. Então eu encaixei ali na minha rotina uns 20 minutinhos, 20 minutinhos de lazer, mesmo sendo lotada de coisa pra fazer. Depois de secar o cabelo, eu passei esse olhinho, que é super bom no cabelo. Eu adoro ele, e deixa o cabelo super hidratado. E depois já parti pra fazer uma face mask. Fazer face mask era uma coisa que eu fazia toda semana, e eu sempre passava essa de argila verde, mas tinha tanto tempo que eu não fazia uma face mask, que eu nem lembrava as vezes que eu tinha feito. Então eu falei, ah, vou fazer pra me dar um pouquinho de autocuidado, e aí a pedra tava um pouquinho prejudicada, então eu passei pra dar uma ajudada, porque a marca de argila verde é muito boa pra isso. E já eram 7h18, ou seja, eu consegui fazer muita coisa em menos de duas horas, eu tinha chegado em casa. E aí partiu arrumar a minha mesa. Depois foi fazer minha skincare. A minha skincare no turno é bem simples, eu só passo hidratante, que é o Cicaplast no rosto todo, e também embaixo dele é porque ele é muito bom, ele é super hidratante. E depois eu passo o Azelã, as áreas que tem espinha, pra dar uma secada, e marquei a minha skincare, a minha to-do list também. E aí partiu fazer o trabalho da escola. Eu tinha que fazer dois trabalhos, um era acabar uma redação de português, que eu estava fazendo, que era uma comparação sobre o alienista, e alguma outra coisa, e eu escolhi fazer com Stranger Things. Marquei também na minha to-do list do Notion. E aí fui fazer os exercícios de História do Mundo, que eu tinha pra fazer, que eram pro dia seguinte, e eu tinha completamente esquecido. E aí acabou que eu lembrei no final do dia, e fui fazer. Eram bem simples, e eram os exercícios do livro, só que tinha no classroom, então eu já fui fazendo, e é super tranquilo. Depois disso, já peguei meu difusor, que na verdade é dos meus pais, mas eu peguei, não tem problema. Ele é difusor da Duterra, e eu coloquei água, e eu coloquei algumas gotinhas de lavanda. Lavanda é muito bom, pra você cair no sono, e nesse dia eu caí no sono super rápido, porque eu deixei meu difusor ligado, e ficou um cheirinho de lavanda bem gostoso no meu quarto. Eu coloco isso mais ou menos umas duas horas, antes de eu ir dormir, porque o cheiro já ir proliferando pelo quarto, e fui fazer o meu journaling. Eu uso esse mesmo caderninho, já sentei na minha cama pra fazer esse journaling, eu faço o journaling. Todos os dias eu tenho tido um pouquinho de dificuldade em manter um hábito na minha rotina, mas eu tô tentando voltar a fazer isso, porque me faz muito, muito bem. Peguei meus óculos, porque eu já ia começar a ler o meu livro. Eu tava lendo The Samurai Turn Pretty, e faltavam só alguns capítulos pra eu acabar. Mesmo sendo 10 horas, eu resolvi que eu queria acabar, porque faltava muito pouquinho pra eu acabar. E também, 10 horas, meu celular já tá travado, ele trava 9h30, pra eu não ficar no meu celular, e poder dormir melhor. E aí, 10 horas, eu acabei. Ok, gente, são 11h05, e eu acabei meu livro. Eu acabei. Era que eu ia ter dormido um pouco mais cedo? Era. Mas, mudança de planos, entendeu? Eu tinha que acabar. E é muito bom. Tão bom, que eu já encomendei o segundo. Agora eu vou fazer tudo que eu preciso fazer pra ir dormir. Depois, já fui, e desliguei as minhas luzes. Só deixei a minha luz do pôr do sol, e o meu difusor ligados, e eu só ia deixar o difusor ligado, por causa de dormir com uma luzinha no quarto. Deixei uma água, no meu móvel de cabeceira, e também eu deitei pra me cobrir, porque eu já tava com sono, já eram 11h05, então já era bem depois do horário que eu tinha que dormir. Mas, eu resolvi acabar o livro nesse dia. Então, depois peguei meu celular, e coloquei os alarmes pro dia seguinte. Eu coloquei só um alarme, porque eu vi que é melhor colocar vários. Coloquei meu celular na minha cabeceira, apaguei a luz, e foi isso, gente. Essa foi minha rotina da noite. Eu espero muito que vocês tenham gostado, e que essa rotina tenha motivado vocês a terem um pouco de autocuidado, fazerem a higiene do sono, pra vocês poderem dormir melhor, e serem a melhor versão de vocês mesmos. Já deixe seu like, se inscreve no canal, pra gente chegar a 9 mil inscritos, e ativa o sininho, pra você não perder nenhum vídeo novo. Esse vídeo foi um pouquinho mais curto, mas espero que vocês tenham gostado. Espero vocês semana que vem, com um vídeo novinho. Beijinhos e tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho